Olá gente, estamos aqui no Porto Jatobá aqui em Abreu Lima aqui é uma pessoa que trabalha muito com agricultura desse lado aqui, pescadores pescadores e aqui é o loteamento Boa Esperança que fica aqui perto do fica perto da é, fica perto de que? fica próximo a colônia dos pescadores aqui do Porto Jatobá aqui é tudo perto, no calçamento aqui é o calçamento canal Oxente Cícero canal Oxente Cícero Oxente Cícero aí é no calçamento a casa é uma casa nova só tem somente 7 meses de feita tem um ponto de negócio na frente na frente dela tem um ponto de negócio certo ela é grande tem terreno tem terreno na frente da casa se quiser fazer uma piscina pode botar uma piscina também na frente por trás do comércio por trás né é grande ainda é grande que tenha o terreno ainda dela olha gente quem está falando aqui é o proprietário dessa residência ele está querendo vender esta casa só vende ou troca também em outro terreno em outras casas troca casa também carro a gente faz negócio também está entendendo o lugar aqui é bom de se morar muito calmo muito calmo muito calmo de verdade quer dizer se a pessoa comprando aí essa residência ainda tem aqui um ponto de comércio também aqui que a pessoa querendo vender trabalhar com bares essas coisas todas poço artesiano o poço artesiano é água mineral aqui a gente não compra água não só é água mineral está entendendo poço artesiano aqui dá para fazer uma piscina né dá para botar uma piscina olha aí gente está vendo aqui a frente da casa está vendo ainda tem esse terreno ainda tem esse terreno que vocês estão vendo aqui para frente aí a frente tem o terraço aqui já tem o lugar da porta para você que vem morar aqui você já abre aqui e o comércio você já trabalha com comércio aqui gente porque aqui é é frente de tudo aqui passa aqui passa carro passa ônibus passa todo mundo para ir para a maré para visitar também as ruínas do forno de carro as ruínas da igreja de São Bento para visitar aqui também o porto de Atobá muita gente gente trabalha também aqui com crustáceo é com peixe com ciruru muita gente passa aqui em frente essa via aqui em frente da casa da nossa amiga aqui que ele está querendo vender essa residência então se você está aí se agradou desta casa aqui olha aqui gente olha aqui primeiro andar não é meu amigo primeiro andar o lugar aqui é grande dá para fazer piscina dá para reunir toda a família fazer aquela festa você gosta sempre de curtir aquelas festas com a família aqui o lugar é bem reservado aqui você faz sua piscina pode passar quem quiser passar não vai ver vocês tomando seu banho então é isso aqui vamos mostrar mais aqui de lado né gente esta casa aqui além de ser grande é uma casa bonita bem espaçosa e aqui você vai ter uma boa residência uma boa casa para morar perto de tudo perto de sítio para quem não conhece aqui é o sítio de seu cajuzinho né e aqui é a residência que o rapaz está querendo vender ou trocar troca em terreno troca em outra casa troca em carro troca em moto aí o próprio entra aqui você conversa com ele ele vai dar o contato para você você vai entrar em contato com ele ele vai lhe explicar melhor na verdade na verdade a gente pretende vender mas se a pessoa não tiver o dinheiro todo a gente pode receber um carro como entrada também para botar no negócio numa troca mas a gente está pretendendo mais vender mais vender né é a pedida dessa casa ela eu estou pedindo para vender 110 mas tem conversa ainda está entendendo tem conversa dá para a gente conversar está entendendo bem dizer eu estou vendendo duas casas porque tem o ponto do negócio na frente certo e tem a casa de moradia atrás certo e ainda tem terreno entre o ponto de negócio e a casa o terreno é grande ainda está entendendo onde está aquela areia que ele pode ainda pertence para o senhor ainda esse terreno ou não só é a divisa da casa só é a divisa da casa o final da casa é para cá é só o que está para fora não tem mais nada só o que tem aí mesmo tem mesmo está construído estou entendendo é a área construída está entendendo é como ele falou aqui em frente de tudo aqui isso aqui em brevemente vai ser uma BR em brevemente isso aqui vai ser uma pista mesmo estão querendo fazer uma reforma entre as pistas para não sei para onde para Engaraçu para outros lugares para Maria Farinha então em brevemente isso aqui vai ser uma via que vai passar todos os carros aqui então bom para você que adquirir esse imóvel aqui que vai ser em frente gente de tudo aqui isso aqui em breve mês vai ser tudo casa é verdade em breve mês vai ser tudo casa então aproveita essa oportunidade precinho bom para botar preço ainda para botar preço isso aí a gente conversa isso aí é o preço a pedida de 110 mas é para botar preço certo para a gente conversar se tiver um carro a gente pode trocar também a bate está de entrada a gente abate certo e assim vai olha aqui gente está aqui mais a praquinha aqui deixar aqui para você ver usar o número aqui olha está vendo gente está aqui vende-se direto com o proprietário então é isso aí gente perde tudo você pode adquirir esse terreno aqui essa casa com esse terreno aqui perde sítio perde tudo aqui como eu falei para você em brevemente isso aqui vai ser casa tudo aqui vai ser casa em brevemente tá gente então você vai estar perto da maré do Porto Jatobá você vai estar perto do histórico história daqui de Abreu Lima que tem as ruínas do Forro de Cal a igreja a ruína da igreja de São Bento tudo pertinho de você a história de Abreu Lima está aqui no Porto Jatobá olha aqui gente você adquiriu nessa casa vem dizer duas casas é verdade aqui começa bem de frente de tudo todo mundo passa aqui você vai vender sua bebida vai vender seu alimento enfrenta aqui onde todo mundo passa gente hoje é domingo como um feriado todo mundo está lá no Porto Jatobá está conhecendo agora as ruínas da igreja de São Bento estão conhecendo agora nesse momento as ruínas do Forro de Cal daqui a pouquinho gente isso aqui é um vururu de gente aqui para lá e para cá que você perde de vista aqui gente vou mostrar mais aqui dê aquele joguinho aí no vídeo viu gente dê aquele joguinho aí no vídeo se você aí se agradou entra em contato com o proprietário que está aqui mostrando para você está vendo diretamente com o proprietário e você vai acertar com ele como você quer dar de entrada a um carro mas ele quer vender mas você conversando com ele vocês vão se entender aqui até banheiro tem gente dentro pia está vendo isso aqui dá até para um casal morar tranquilo aqui dentro com um filho olha gente está vendo tudo bem as telhas tudo nova madeira tudo novo essa casa é nova só tem sete meses de efeito olha gente sete meses de construída essa casa tem olha já está em ponto aqui mesmo já está em ponto de você fazer o seu comércio e ali já está tudo pronto a casa primeiro andar tudo prontinho ali lugar de fazer piscina é isso aí se você se agradou entre em contato aí com o proprietário me diga aí meu amigo o número aí para o pessoal entrar em contato com o seu som eu sou meio falando 9136 9136 6215 ddd81 né ddd81 9 metros 9136 6215 é isso aí está aqui se você não se esquecer está aqui já viu gente pode entrar em contato aí com o proprietário é isso aí canal Oxê de Cícero e Facebook do Cícero Gomes gente ele vai mandar umas fotos de dentro da casa essa foto vai ser publicada no Facebook se você for meu amigo aí do Facebook pode entrar lá no Facebook você vai ver as fotos e vai ver mais um vídeo também que eu tenho o canal e tenho também o Facebook tá bom as fotos vão estar lá no Facebook de dentro da casa que ele vai mandar para mim tá então é isso aí você está você vai morar num lugar bom bem arejado bem ventilado aqui tem lugares que você vai conhecer muitas pessoas muitas vizinhanças e vai passando aqui gente uma pessoa muito conhecida no canal seu Bill seu Bill está passando aqui seu Bill tudo bom seu Bill estamos aí no vídeo tá bom é estamos aqui mostrando aí mais mais uma história contada e aqui ó um proprietário vendendo aí a casa e com certeza o pessoal aí se agradou bastante e pode entrar em contato com o proprietário que você não vai se arrepender não entre em contato com ele que você vai vir aqui ou melhor falar com ele pelo celular ele vai fazer ele vai com certeza lhe visitar para você vir aqui fazer uma visita aqui conhecer mais de perto esta casa que dá o que dá três casas viu gente três casas e um terreno grande é isso aí o senhor quer falar mais alguma coisa não não o que tinha para falar a gente já falou já mostrou pronto vou mandar foto agora para você divulgar para o pessoal ver dentro da casa ok é isso aí gente e aqui é o Cid seu cajuzinho viu como muita gente já sabe aí e qualquer coisa pode entrar em contato com ele também que ele está a ver desse terreno dele aqui é só você entrar em contato com ele mas estamos aqui com o proprietário seu Wanderlei seu Wanderlei viu gente você vai gostar do lugar aqui já tem muitas vizinhas aqui atrás tem lugares que você vai visitar como eu falei bem pertinho aqui tem a Maré então o Porto Jatobá é muito bom aqui esse lugar tem a feira também aqui perto tem posto de saúde viu gente temos farmácia temos tudo aqui escola tudo pertinho de você aqui em Abreu Lima Porto Jatobá aquele abração eu quero mandar um forte abraço para todos os meus amigos do canal Zezinho alô Zezinho que está em São Paulo agora André José José Maria Roberto Ingrid todos os meus amigos do canal os tem se inscreve de aquele joinha se você aí se agradou entre em contato com o proprietário aquele abração tchau tchau tchau